Eita Vai, coloca a tampa Deixa eu acolher Qual o nome dessa boneca? Boneca de? Deixa eu acolher Ana Luiza, qual o nome dessa boneca? Vai vazar Aqui, ó Sai daí, deixa eu pôr a mão Deixa eu pôr a mão, mãe Essa aqui é a boneca surpresa Ah, boneca surpresa Deixa eu ver aqui Tá bom Olha lá, Ana Luiza Gente, minha mãe já colocou água morna É essa daqui Nossa, que linda Gente, olha essa, que linda Muito bonita Veio, né É muito bonita Essa daqui É, tá faltando a soia dela É, diz que eu achei Ela tomou um banhinho, né Saiu Tava toda na piscina do cloro Pega uma O pano ali, ó O pano de pano Vem aqui Muito linda Ela, ela Ela é essa daqui, ó Que linda E só falta marcar Qual que é? É essa daqui, ó Tem que ver aí Essa daqui Aí falta só Só outra coisa que eu achei estranho Que não veio a saia Né? Mas a peruca Esse negócio aqui já veio E a esponjinha também veio Vai lá Vai lá